Viu filhinho, eu vou postar no Facebook e no Instagram que Jesus é maravilhoso Alô, quem? Ah não, tô na igreja rapaz! No Facebook eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Facebook eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Facebook eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Facebook eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook No Facebook eu vou, eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Facebook eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Instagram eu vou, eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Instagram eu vou, eu vou, eu vou, eu vou votar, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram No Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram No Instagram, no Instagram, Jesus maravilhoso, tá aqui neste lugar No Instagram, 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 no Instagram Facebook, Facebook, Facebook Meu tudo maravilhoso tá aqui dentro do Instagram No Instagram, Instagram, Instagram Meu tudo maravilhoso tá aqui dentro do Instagram No Instagram, 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 Instagram Temos maravilhosos aqui dentro do lugar